Precisamos, neste momento, ter coragem e deixarmos bem claro para todo o STF, para o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, de que a revisão da vida toda é prioridade e deve ser julgada no dia 20 de março. Estamos ligando agora aqui para o gabinete dele e vamos deixar isso bem claro. Eu te peço que faça o mesmo, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10h, das 10h às 17h, você pode fazer isso que eu vou fazer. Está legal? Até o dia 20 de março de 2024. O telefone é, você coloca o prefixo do seu celular, o meu aqui é 21, você coloca o DDD 61 e o telefone do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, 3217-4323. Estou ligando agora com vocês. 3217-4323. Boa tarde, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Alô? Alô, é do gabinete do presidente Luiz Roberto Barroso? Isso. Então, Alô, estamos ligando, eu estou ligando em nome aqui de milhares de aposentados e certamente a gente vai estar ligando até o dia 20 de março, Alô, e gostaríamos da sua gentileza em repassar para a assessoria da presidência e para o ministro Luiz Roberto Barroso de que milhares de aposentados gostariam muito que ele entendesse que a revisão da vida toda é uma prioridade para esse país. O presidente vem adiando o julgamento da revisão da vida toda desde o dia 1º, desde o dia 2 de fevereiro. Então, assim, pedimos elogentemente que a senhora passe para o ministro Luiz Roberto Barroso de que a revisão da vida toda é prioridade e não pode ser adiada mais uma vez sem qualquer fundamentação, sem qualquer critério e, assim, violando a dignidade da justiça, a dignidade da pessoa humana e a própria Constituição. Poderia passar esse recado para a assessoria direta do presidente, Alô, por favor? Sim, caso. Muito obrigado, Alô. Um bom dia para ti e uma boa semana. E você também. Tchau. E você também. Tchau. Tchau. Simples. Deixa claro. Olha, eu gostaria que a senhora passasse o recado para que o ministro Luiz Roberto Barroso entenda que a revisão da vida toda é prioridade e não pode ser mais adiada. Se você vier comigo nessa, eu te garanto, dia 20 teremos a vitória da revisão da vida toda. Não precisamos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso para vencer a revisão da vida toda. Infelizmente, temos circunstâncias, temos algumas circunstâncias e eu já relatei todas elas para vocês e eu acho despiciendo, desnecessário, ficar aqui relatando o tempo todo isso. Eu só te peço o seu compromisso. Prefixo 61, 3217, 4323 é o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Olha só. As ligações são gravadas. Você tem que ser cidadão. Não é ligar para lá ameaçando igual um aloprado doido, não. Isso aqui, até porque o fato do ministro ser contrário à revisão da vida toda não lhe dá o direito de xingá-lo, ameaçá-lo, nada disso. O que nós queremos é que não adie novamente. Porque os adiamentos estão ocorrendo sem fundamentação, sem razoabilidade e proporcionalidade. Olha aí, no último julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso veio querer dar uma aula de razoabilidade e proporcionalidade. Ministro, o senhor está sendo irrazoável, desproporcional, imoral e inconstitucional. E tenho dito, preciso de você, aposentado e pensionista, para no dia 20 a gente comemorar. Não precisamos do voto do ministro Luiz Barroso para comemorar a vitória. Já ganhamos uma, já ganhamos duas e já estávamos ganhando na terceira. E vamos ganhar na quarta e ponto final. Fecha a conta e passa a régua. Compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado pela sua companhia. Beijo grande e até mais. Tchau.